Fala galera, beleza? Mais um vídeo, um bom vídeo pra vocês. E aqui galera, eu estou com, eu estou com, não, eu estou na FT que vai ter a live, olha, venha assistir essa live, mano. E aqui ó, da Imortals, não Imortals, Imortais BR, meu filho. E nós temos o nosso amigo aqui, né, está toda a reencarada aqui galera, de noob, está o JR Mito, está o Gino Feioso, está o Fogaça, está o Dan aqui também, está o Léo, o Zangado, olha, Cris TM, Cris MTM, meu Deus do céu, Major Pereira está aqui também. Tem mais aqui, que eu conheço aqui, ó, o Good of War também está aqui, Sabotagem também está aqui, meu Deus do céu, esse cara não está full ainda, você mata! Olha só, Valdir está aqui também, John Nicholas, não, Nicholas não, meu pai amado. Está todo mundo aqui galera, só para vocês entenderem, né? E olha só, eu estava fuçando aqui, eu falei, deixa eu ver o ataque desse dia da mãe, cara, olha só, presta atenção, cadê ele aqui? Big Dead 2, a base já estava morta, mano. Fica vendo, presta atenção, parou, ó, tudo limpo, é só você subir reto por aqui, né, subir reto, e daí você parar a casa, ó, veja bem, Ele foi com o Bullet, galera, então, o Bullet vai indo na frente, as Lucas vêm atrás, certo? Você choca o Bullet, e daí as Lucas passam, daí fica lá na frente. Aí com isso, você mira no núcleo com sinalizador, aí, todas as armas vão disparar contra o Bullet, E você vai finalizar e jogar uns choques aqui para cima só, mas, cara, ele conseguiu o inusitado, cara, é, ele conseguiu o inusitado, mano. Presta atenção, presta atenção aí no ataque do menino, olha só, tudo bem na montanha, sem fazer mãe. Olha aí, galera, então, olha só, para desviar das minas, ele teve que jogar um meio que descanteio ali, olha só, Tudo bem na montanha, sem fazer manha, olha lá, ó, até aqui tá tudo bem, galera, tá tudo beleza. Beleza, agora, veio o problemaço. Ele protegeu, mas não adiantou aquelas ali, morreu! E morreu, mais um pouquinho. E nessa hora que ele joga o choque, joga o choque, olha só, galera. E daí, o que que acontece? Vem de pertinho, ele joga o choque na tropa! Não, tô no campeonato, ele joga o choque no núcleo! Aí ferrou tudo, galera. Não teve jeito, não conseguiu terminar a bendita da base, que tava morto, meu filho. E tudo por causa que essa folia de jogar choque no Bunnyty é feroz pra caramba, mano! Então tá aí, galera, mostrando pra vocês o que vocês vão poder esperar na live, no sábado, a partir das 21 horas, beleza? Ficamos por aqui, um abraço a todos e... 17 minutos! E aí E aí E aí